Como vocês estão seus malucos, beleza? Tudo tranquilo? Hoje nós estamos indo aqui, daí eu e minha namorada A gente tá indo pra Bueno de Andrada Famosa cidade da coxinha dourada Quem não conhece, no interior de São Paulo Espero que vocês curtam o rolê Vou deixar rolando um somzinho de fundo Porque eu vou pegar a pista, o áudio vai ficar chiado, beleza galera? Curte aí, é nóis Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal Já chega deixando o like Compartilha, tamo junto, bora lá Tchau! 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 Tô meio tranquilão, minha namorada tá comigo, então nada de loucura. Isso aí galera, estamos chegando aqui em Buena de Andrada, pra mandar aquela coxinha pra baixo. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? É isso aí galera, mostrei um pouquinho para vocês, viemos para Bueno, agora estamos indo embora para casa, vou deixar rolando mais um somzinho de fundo para vocês curtirem, aqui tem umas curvinhas bacanas para fazer de moto, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que vocês sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade no canal para comentar. Dar dicas. De vídeo. O que vocês quiserem aí. Fiquem à vontade, galera. Vou parar aqui para abastecer aqui. Bom, pessoal. Parei ali só para dar uma abastecida. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E ficamos até a próxima. Valeu, muito obrigado a todos. Fui.